Música Crazy how peaceful life becomes when you decide you no longer have the energy to argue and you're okay with being misunderstood because people only understand from their level of perception and no argument is worth damaging your mental health. Música 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 Toma, 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 Toma warzama, toma na bursada, levanta a mão Quem gosta de bolsete, voilhano, bolsete, voilhano, bolsete, voilhano, bolsete, voilhano, bolsete. Me pera. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu espero que você tenha matado. Eu vou te preparar, Johnny Sheldon. Eu vou te dar uma longa cueva. Você sabe que Michael acha que você é a double. Eu vou te preparar, Johnny Sheldon. Eu vou te preparar, Johnny Sheldon. Eu vou te preparar, Johnny Sheldon. Yes. Let's go. Flash, there's 20,000 people in there and the game. It won't be over any minute, I know. So what do you need? Got guns. Lots of guns. We're not alone, are we? Hello, Rudy. Here, you colossal muscle. Looking for something? No. 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 Tipo Rota Piroca Tipo Rota Piroca Tipo Rota Piroca Mas o senhor é aqui que diz que não é que o senhor está morrendo Tipo Rota Piroca développeroc Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 O que é isso? 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 Eu sou uma bota da novitotána, novinho, novitotána. Eu sou uma bota da novitotána. Eu sou. Eu sou um homem que me deixou de fazer um filho que não se me deixou de fazer. Quando ela me deixou o filho dele, não era o Eugênio O'Neil. E agora ela está caindo e semajando em meu drum set, como um 9 anos. Então, para o final, foda-foda-foda-foda, eu sei o que é. Eu sou um homem que me deixou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL